Música Então pra começar nossa receita vamos precisar de 3 caixas de creme de leite Eu deixei as nossas caixas de creme de leite na geladeira por 2 horas pra ficar bem gelado Bom, aqui eu dividi a nossa caixa de creme de leite Aqui eu coloquei uma caixa e meia e aqui também uma caixa e meia Nesse potinho eu vou estar colocando 2 pacotes de suco de morango O suco é da sua preferência, tá bom? Agora vamos misturar esses ingredientes tudo muito bem Música Conforme você vai misturando você já vai perceber que ele vai mudando de consistência Ele já vai ficando bem cremoso Música Eu já misturei todos os nossos ingredientes, olha só como ficou bem cremoso Praticamente a nossa receita já está pronta, vocês viram só como que é fácil Depois é só vocês colocarem na travessa e levar no congelador Mas eu vou dar uma modificada aqui dessa receita pra ficar mais especial, tá bom? Eu vou fazer um outro sabor e o outro sabor que eu vou estar fazendo é de chocolate Que também combina super bem, não é mesmo? Com o morango Aqui eu vou acrescentar 5 colheres de sopa de chocolate Música Agora vamos misturar Música Já misturei tudo muito bem, olha só como que ficou, tá vendo? Essa daqui ficou mais líquida do que essa daqui, ó Como vocês podem ver, essa aqui ficou mais cremosa Olha só, tá vendo? Essa daqui é a receita original, né? Que é a que todo mundo estava fazendo É, a de dois ingredientes Essa daqui foi a que eu quis modificar, como eu falei pra vocês Eu vou levar no congelador, não sei se vai dar certo, mas vamos ver, né? Vou acrescentar na nossa sobremesa aqui dentro desse pote Pra na hora de tirar a foto ficar mais bonito, tá bom? Esse aqui, gente, posso estar enganado, mas eu acho que não vai dar certo Mas vamos testar, né? Vai que cola Não vai caber tudo aqui dentro Olha a bagunceira Agora eu vou levar no congelador Por mais ou menos aí de 2 a 3 horas Até ficar bem consistente Então daqui a pouco a gente volta pro nosso resultado final Música E nossas sobremesas de dois ingredientes já estão prontas Eu achei que a de chocolate não ia dar certo, mas deu certo, né, amor? Deu Porém, essa daqui de chocolate ficou mais tempo no congelador Eu deixei mais de 4 horas, tá bom? Pra ela ficar consistente E essa aqui só ficou apenas 2 horinhas E já ficou, ó, prontinho Então eu vou tirar aqui um pouquinho de cada uma Pra mostrar pra vocês mais de pertinho Música Olha só, gente, a cremosidade Que ficou essa receitinha maravilhosa Já tá me dando até água na boca Agora deixa eu mostrar a de chocolate pra vocês Essa de chocolate também fica uma delícia, viu? Olha só também Como deu super certo Nossa receitinha E essa foi a nossa receita de hoje Super fácil, não é mesmo? Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de compartilhar com seus amigos, tá bom? Um grande beijo Deus abençoe cada um de vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau